Vamos lá, pra você que não conhece o último momento, pra você que já conhece o meio do canal Vindas Exatas, resolução da prova da Fulvestinha que acabou de acabar física, vou fazer quatro questões, escolher a dedo as questões, foram de temas que a gente acabou de revisar agora há pouco, essa semana, então vamos lá, questão 45, vamos ver as seguintes afirmações, uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto, no ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, não, bobagem, quando você joga algo pra cima, o que acontece? A gravidade é pra baixo, certo? Você jogou pra cima, então a gravidade vai freando, freando, no ponto de ultramassa, a velocidade é zero, aí a aceleração da gravidade, que você não desligou a gravidade, continua existindo no corpo em todos os momentos, puxa o corpo agora pra baixo, se você tivesse aceleração nula, tivesse desligado a gravidade, o corpo ia ficar flutuando lá, então a número 1 é bobagem. Então, risca número 1, a 2, a resultante das forças agindo sobre um carro, andando em uma estrada retilínea com velocidade constante, grife a velocidade constante. Vou botar aqui no card que eu fiz um vídeo ontem de revisão de energia, e eu fiz uma questão da Fulvestre que eu levantei essa dica da velocidade constante, que é a coisa mais importante. O que eu disse naquele vídeo? Que quando a velocidade é constante, o que a gente pode inferir? Que a aceleração é zero. Por quê? Porque a aceleração é a grandeza que varia a velocidade. Você não aperta o acelerador pra variar a velocidade do seu carro, e ele ficar cada vez mais rápido? Então, se a velocidade não varia, é porque não existe a grandeza que faz com que ela varie, ou seja, a aceleração. Se a aceleração não existe, é porque ela vale zero. Então, como que a gente pode relacionar a aceleração com força resultante? A gente sabe, pela segunda lei de Newton, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, que a resultante é a massa vezes a aceleração. Se a aceleração vale zero, zero vezes qualquer coisa também vale zero, então a resultante dá zero. E aqui ele fala que a resultante tem um módulo diferente de zero, então isso aqui também tá errado. Cancela dois. A número três. A força peso é normal, estando sobre um livro, repousa em cima de uma mesa horizontal, forma um paração e reação. Nossa, isso aqui é clássico. Quando você entra no cursinho, a primeira coisa que o professor te dá aula de bloquinho, lá de dinâmica de forças, entra tirada a sua mente, é que o peso e normal são paração e reação. Isso é bobagem. O paração e reação do peso é uma outra força peso. O paração e reação do normal é uma outra força normal. Então, uma não tem nada a ver com a outra, beleza? Então, risca aqui a três também. Se vocês quiserem um vídeo sobre a paração e reação, que ação de quem, onde que eu desenho a reação do peso, onde que eu desenho a reação do normal, comenta aqui que eu faço para vocês, beleza? Então, as três estão erradas, nenhuma afirmação é correta. Então, vamos para a próxima. Isso dá alternativa E, beleza? Então, vamos para a próxima. Questão de número 51. Lentes esféricas. Fiz quatro vídeos de lentes esféricas para vocês aqui de revisão. Perceba que é uma pessoa com miopia. Então, ao invés dos raios de luz se formarem aqui na retina, uma imagem normal, eles convergem muito rápido e convergem antes da retina. Então, o que você precisa? De uma lente divergente para fazer com que os raios não fechem tanto e fechem lá atrás na retina. Está vendo? Todas as imagens aqui, os raios estão fechados lá na retina. Então, nós precisamos de lentes divergentes. Perceba que eles têm uma lente de borda grossa, plano côncava. Aqui, lembra? Está lá? Vou botar no card também o vídeo que eu falo sobre isso. Uma lente plano côncava, essa do meio. E, nesse mesmo vídeo, eu te dei essa tabelinha super importante. Se temos bordas grossas, porque a borda é grossa, afina no meio e depois volta a ficar grossa. Então, estamos aqui no domínio das bordas grossas. Se ele não fala nada, é porque a lente está aonde? No ar. Te contei isso. E o N do ar é o menor de todos. Então, o N do ar, com certeza, é o menor que o N do vidro que faz a lente. Então, nós estamos aqui, que o N do vidro é maior que o N do meio, que o meio é o ar. Então, a lente de borda grossa é divergente. Lentes divergentes abrem os raios. Com isso, dá para você eliminar todas as alternativas, com exceção da B. Os raios passariam aqui. Na alternativa A, eles abririam. Certo? E na lente aqui, fez com que eles fechassem, saíssem retos. Não. Na C, na D e na E. Mesma coisa. Eles abririam e as lentes fizeram com que eles fechassem. Aqueles abririam aqui, está um pouquinho mais fechado. Aqueles abririam e fecharam, convergiram. Não, tem que divergir. O raio, quando passa o plente, tem que abrir. E a única que tem isso é a alternativa B de bola. Então, risca tudo, com exceção da B. Então, essa é a nossa alternativa em linha da 51, belezinha? Então, vamos para a próxima. Questão de número 54. Vou botar aqui no card também, que eu fiz ontem um vídeo de resolução. Fiz três questões da FUVEST. E uma delas, eu usei o trabalho da força peso. E na outra, eu usei o trabalho da força elétrica. Como que era o trabalho da força peso? Qual que era a expressão que eu usei? Que o trabalho da força peso era menos MgΔH. Lembrando que Δ é variação. Variação é final menos inicial nessa ordem. Ou seja, variação da altura é altura final menos altura inicial. Olha o desenho. A altura inicial era zero, depois a altura final é H. Beleza? Então, substituir aqui. Menos MgΔH. ΔH é H final menos H inicial. Inicial, a gente bota esse zerinho, beleza? H é zero. H é menos H é zero. E o H é zero, se eu olhar, equivale zero, beleza? Era zero, depois subiu até a altura H. Então, corta H é zero, equivale zero. Então, se sobrou, menos MgH. Então, o trabalho da força peso é menos MgH. E é isso aí, beleza? Agora, falta o trabalho da força elétrica. Também te falei qual era a forma. O trabalho da força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial U. Lembrando que a diferença de potencial U varia quando você sai da placa positiva, que tem o potencial grande, e vai para a placa negativa. Nesse sentido, tem o potencial pequeno. Ou o contrário, você sai do sentido da negativa, que tem o potencial pequeno, e vai caminhando para o sentido da positiva, que tem o potencial grande. Mas repara que ele não fez nada disso. Ele subiu na vertical. Ele não ficou nem mais perto da positiva para o potencial aumentar, nem mais perto da negativa para o potencial diminuir. Ou seja, o potencial não variou. A diferença de potencial é zero. E zero vezes qualquer coisa dá zero. O trabalho da força elétrica dá zero. Em outras palavras, está vendo que ele subiu perpendicular a essas setinhas pretas? Essas setinhas pretas a gente chama de linhas de força do campo elétrico. Ou o nome mais moderno só fala linhas de campo. Quando você faz uma trajetória perpendicular às linhas de campo, o potencial não varia. A gente chama isso aqui de você percorrer uma trajetória sobre uma linha equipotencial, equidigual. Uma linha onde todos os pontos estão sob o mesmo potencial. Então, agora que nós já fizemos essa revisãozinha, o trabalho da força elétrica é zero, e da força peso é menos mgh. Então, isso dá ultradiva B. Beleza? Agora, vamos para a última questão que eu vou fazer nesse vídeo. Então, agora a gente vai para a questão 49, que é a mais chatinha dessas que eu trouxe para você. É uma questão clássica. Já caiu várias vezes no vestibular da Unesp. Só não tinha visto cair no vestibular da FUVEST tão recentemente. Então, o que nós temos? Nós temos um corpinho de massa M0 pendurado por uma corda. A corda faz uma força de tração que segura esse corpo. E essa mesma corda está sendo oscilada por uma maquinazinha que faz com que ela fique para cima e para baixo, oscilando muito rápido. E forma essa figurinha que dá impressão nos nossos olhos, forma essa figurinha com o formato de quibe. Essa figurinha com o formato de quibe, a gente chama de fuso. E o tamanho desse fuso, ou seja, daqui até aqui, vale metade do comprimento de onda, ou seja, λ sobre 2. Ou seja, o N vale λ sobre 2. A gente já escreve isso. Repara que são duas situações. Na primeira situação, a frequência vale F1, e ele está usando essa massinha M0. Na segunda situação, ele bota uma frequência 2 vezes F1, e a massa é essa massa emisão, beleza? E ele quer a razão de emisão sobre M0. E agora o pulo do gato, olha o notch a dot. O que ele falou? A velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão. Tensão é a mesma coisa que tração, embora o nome tensão não seja muito bom. Eu te falei disso. Ou seja, em outras palavras, ele te contou mais ou menos a relação de Taylor, a fórmula de Taylor. Vou botar aqui também no card, o vídeo que eu falei disso. A fórmula de Taylor diz que a velocidade em uma corda é a raiz quadrada da tração, agora ele diz, dividido pelo µ. O µ é a densidade linear da corda. Ele diz mais ou menos se a corda é mais pesada, mais densa ou menos densa, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer a questãozinha. Ah, essa questãozinha não se assusta não. Ela vai começar a ficar um pouquinho feia, mas do nada a gente vai sair cortando as coisas, vai ficar bonito pra caramba, a gente já vai dar uma resposta bonitinha, beleza? Então, outra forma que a gente não pode esquecer é a relação fundamental da ondulatória, que a velocidade é igual a λf. λ é o comprimento de onda, f é a frequência, beleza? Então, vamos lá. Nós temos que a velocidade é a raiz da tração dividido por µ. Então, substituir a velocidade aqui. Tu troca a velocidade, sai de campo, entra em campo, raiz da tração dividido por µ. Então, raiz da tração dividido por µ é igual a λ vezes f, beleza? Eleva os dois lados ao quadrado para sumir com essa raiz. Então, vai ficar o quê? Tração dividido por µ, eleva o quadrado, cortou a raiz, e aqui eleva esses dois caras ao quadrado, fica λ² vezes f². Está vendo? Aquela parte que eu falei que ia ficar feia por um breve momento, mas confia em mim que vai ficar bonito. Agora, esse µ está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. A tração é o µ vezes o λ² vezes f². Essa é a parte mais feia. A partir de agora só vai ficar bonito, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu peguei esse mesmo desenho, só ampliei ele, beleza? Então, o que nós temos? Nós temos aquilo que eu falei, em que o L vale metade do comprimento de onda. Decora isso. Sempre que você vê essa figurinha que parece um quibe, o tamanho dela daqui, de uma ponta até a outra, vale metade do comprimento de onda. Se ele falou que isso aqui vale L, então o L vale metade do comprimento de onda. Então, está vendo? Esse 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. Nosso λ é igual a 2L, beleza? Então, agora, o que vai acontecer? Agora, está vendo essa nossa massinha? Se tem gravidade, tem peso, certo? Tem um certo peso para baixo. Está sendo segurado por uma corda, a corda faz uma força para cima, beleza? Então, aqui está a força de tração da corda, que a FUVEST chama de tensão. Evita esse nome, tensão não é muito bom não, beleza? Chama de tração, é melhor. Se ele chama de tensão, beleza, está perdoado. O examinador pode errar, você não. Então, o que nós temos agora? Quando nós fizemos a tração para cima, e a nossa massa está parada, beleza? Uma situação de equilíbrio estático. Então, nós temos que a tração é igual ao peso. Como assim tração é igual ao peso? Se o peso fosse maior que a tração, o peso puxaria isso aqui para baixo, certo? Então, não estaria parado. Se a tração fosse maior que o peso, a corda puxaria a situação para cima. Então, também não estaria parado. Se está parado, nenhum pode ganhar de nenhum. A gente tem que ter o mesmo valor, beleza? Então, a tração tem que ser igual ao peso. Se o peso vale massa vezes gravidade, a tração vale massa vezes gravidade, beleza? Então, substituir aqui, massa vezes gravidade no lugar da tração. Então, fica como que massa vezes gravidade entrou no lugar da tração, igual a mi vezes λ² vezes F², beleza? Faço o gzinho dividindo e agora que as coisas ficam bonitas. Perceba que eu passei o g dividindo e mi é uma propriedade da corda. Se não mudou a corda, não mudou o mi. O λ também não vai mudar, porque o λ vale 2L, está vendo? A mesma corda com o mesmo comprimento também não vai mudar, beleza? E a gravidade é constante, vale 10, não é verdade? Então, todos esses três termos são constantes. Se esses termos são constantes, eu vou trocar tudo por um C de constante, beleza? Então, simplesmente, fica que a nossa massa é uma constante vezes F². Eu troquei todos esses termos por constante vezes F². Já ficou mais bonito, beleza? A gente vai deixar ainda mais. Agora, repara que a massa na primeira situação vale M₀ e a frequência na primeira situação vale F₁. A massa na segunda situação vale emisão e a frequência na segunda situação vale 2F₁. Então, só comparar isso, beleza? Então, vamos lá. E ele quer emisão dividido por M₀. Então, eu vou fazer emisão dividido por M₀. Emisão vale constante vezes a sua frequência. Quem é a frequência de emisão? É 2F₁. Então, bota 2F₁, mas tem que levar a frequência ao quadrado. Olha, levando ao quadrado. M₀, quem é? É a constante vezes a sua frequência. Constante vezes a frequência do M₀. Quem é a frequência do M₀? Está aqui, vale só F₁, mas tem que levar ao quadrado. Ele veio ao quadrado, beleza? Agora, o que acontece com constante? Chans, chans, corta, corta. Pega esse quadrado e distribui aqui. Fica 4 vezes F₁ ao quadrado. Então, em cima fica 4F₁ ao quadrado. Embaixo, é só F₁ ao quadrado. F₁ ao quadrado, corta, corta, chans, chans. Sobra o quê? 4. Então, a razão, M₀ sobre M₀ dá 4. E é isso aí. Ficamos por aí e está vendo? A minha revisão, basicamente, eu adivinho o que o examinador estava pensando. E isso vai acontecer nas outras provas também. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou adivinhar o que vai cair no Enem, na Unifesp e todos os outros vestibulares, beleza? Então, acompanha aí que vai ter muito conteúdo. Fui!